Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é o meu canal Livros e Afins e hoje eu tô aqui pra poder fazer a tag dos livros não lidos. Bom, eu vi recentemente essa tag e eu fiquei morrendo de raiva porque eu já tinha feito um vídeo sobre livros não lidos então eu falei, putz, só que eu lembrei que aquele vídeo foi mais um desabafo do que bem uma tag e tudo mais então eu falei assim, de boas, eu vou deixar passar um tempinho e vou fazer Eu não lembro onde foi que eu vi, então eu vou deixar o link aqui na descrição dos créditos Primeira pergunta é, livro não lido mais antigo da estante e pra isso, Morte Súbita da J.K. Rowling eu sempre mostro esse livro quando é um livro mais antigo não lido porque eu tenho esse livro desde The Black Friday de 2013 não lido o livro vai fazer aniversário esse ano quatro anos, naquela não é boa em matemática enfim né gente é bom de começar a ler isso aqui tá, porque é, coitado coitado a segunda pergunta é, livro que foi comprado por impulso pra isso eu peguei três o primeiro foi Trono de Vidro da Sarah J.M.S. na verdade não foi comprado, eu pedi pra minha mãe então na promoção eu falei, mãe me dá, daí ela me deu e eu não li é uma vergonha mas é que cada vez que passa mais tempo, menos eu quero ler esse livro por causa que primeiramente é uma série de mais de seis livros tipo, tem muito livro e tá saindo, é uns tijolos e o terceiro, é o quarto, sei lá foi dividido em dois no Brasil então assim, gente eu não tô pagando dinheiro e ele não me chama atenção eu não sei por que que eu eu não sei o que eu tava na cabeça então assim comprar livro por causa da hype, né mas eu não sei eu não sei eu não sei o segundo foi uma constelação de fenômenos vitais do Antony Marra que eu comprei durante a Bienal do ano passado e sim, foi bastante por impulso porque eu vi ele por cinco reais e comprei foi bem isso e o terceiro e último foi Meu Amor Meu Bem Meu Querido da Debbie Caletti que eu também comprei por impulso porque eu vi no mercado por 9,90 e eu falei nossa, sacada eu lembro do filme de sessão da tarde sobre viagem, né e aí eu comprei também e não li até hoje ok terceira pergunta é livro que você ganhou e não estava na lista de desejados e pra isso eu peguei o A Última Concubina da Leslie Donner porque eu ganhei esse ano de presente de aniversário da K que é uma colega minha de trabalho e eis que ele não estava na lista de desejados porém foi muito engraçado porque eu estava tendo uma feirinha e aí eu fui na feirinha né que estava tendo e aí eu lá no shopping e aí eu fui lá e eu vi esse livro eu fiquei paquerando ele e ela teve que me contar que ela já tinha comprado ele pra mim antes de me dar o meu presente por causa que eu quase comprei o livro pois é mas é que ele fala sobre Japão Japão do século XIX então gente eu já me chamo atenção entendeu porque eu estava sem nenhum livro sobre cultura japonesa asiática enfim pra ler já tinha lido todo que eu tinha na estante então eu estava querendo ler mais coisas entendeu então quarta pergunta é livro que você se arrependeu de ter comprado e pra isso eu peguei dois o primeiro foi O Beijo das Sombras da Michelle Meade que é o primeiro da Academia de Vampiros porque eu comprei porque eu tinha visto o filme e achei legal e aí eu comprei o livro só que eu não comprei o livro na hora sabe quando você está com muita vontade de ler não eu comprei um pouco depois e eu já tinha perdido a vontade e aí eu falei cara putz e eu tenho uma preguiça dessa série porque também é seis livros e porque também é de vampiro e assim eu gosto de sobrenatural mas eu tenho um pouquinho de com vampiro eu acho que é porque eu fiquei meio saturada por causa de Crepúsculo mas enfim e o segundo foi A Menina Submersa da Kate Lee R. Kernel que eu achei essa capa linda eu achei a edição toda bonita e tal e aí ganhou a edição muito mais bonita hoje em dia né mas enfim é eu me arrependi porque eu só vejo gente falando mal falando com esse livro da ressaca literária e tudo mais e aí gente eu tenho um medo de pegar esse livro mas um medo porque eu sei que é muito chato você ir pela cabeça dos outros que nem piolho porque né cada um tem a sua opinião mas sabe quando você tá com medo de ficar em ressaca literária eu né porque eu já saí de uma esse ano então assim né uma bem longa inclusive então assim vai ficando não lido por mais um tempo ou vou passar pra frente ou dou uma chance mais pra frente mas por enquanto eu tô de boa a quinta pergunta é livro muito desejado mas quando adquiriu perdeu vontade bela redenção da Jane Maguire segunda livro dos irmãos Maddox dá uma vergonha porque eu tinha lido o primeiro e eu fiquei tão ansiosa e aí eu comprei esse e perdi a vontade eu não sei eu não sei gente eu não sei tava aqui até hoje então assim vou ler sim porque eu tenho vou ler mas eu não sei eu fico com preguiça dessa série porque ela não acaba nunca eu achei que ia ser só dos irmãos do Travis e pronto mas aí tem os irmãos do Travis e aí tem o primo do Travis e aí tem outro que eu nem sei de quem é mais e... pois é né gente essa pergunta é livro que você tem vergonha de ainda não ter lido sim, eu tenho muita vergonha de ler esse livro ainda porque já faz muito tempo gente assim eu sou uma pessoa que me enrola muito eu compro mais do que leio não, mentira teve uma época que eu comprava livro e eu terminava de ler não tinha mais livro pra ler teve uma época assim mas hoje em dia eu tenho mais livro pra ler e eu não consigo dar conta porque eu não consigo ler tanto e esse aqui tá há muito tempo é muito tempo porque eu pego os outros pra ler às vezes eu pego e compro o livro e leio o livro e esse continua na estante e eu olho pra ele e eu me sinto muito má muito bicha má então esse ano eu leio esse livro gente eu não posso fazer isso com ele a não ser que ele esteja muito chato aí eu posso até abandonar mas eu vou pelo menos tentar, né porque nem tentar eu tentei é difícil ler você lido se a pessoa nem tenta pegar nele e o outro livro é Destinado da Karina Risse porque eu ganhei de aniversário da minha amiga de aniversário não eu ganhei ano passado não sei nem não foi de aniversário? ai gente, desculpa mas é que ela me deu tantos livros desde lá até então que eu nem lembro mais mas eu ganhei de agir e eu parei no capítulo 8 ano passado eu tava lendo durante dezembro durante dezembro enfim tava lendo dezembro e aí foi dezembro? eu não lembro mais ai seu mas eu não eu não continuei, sabe eu parei e tô aqui na página 80 e poucos até hoje e é isso aí eu vou ter que começar de novo, né porque enfim então aí por último a série cortei de novo da Nora Roberts eu peguei o primeiro que é o óbvio de casamento porque pra ilustrar mas gente eu queria muito ler essa série eu via muita gente falando bem e eu ficava namorando aquele box namorando namorando e aí eu comprei no livro e assim eu tenho vergonha realmente tenho vergonha de fazer isso parece aquela coisa de gente consumista sabe que só compra pra comprar às vezes eu me sinto assim e é péssimo é péssimo cara então eu quero ler mas eu não leio as coisas ai eu me sinto frustrada comigo mesma então eu tenho que ler tenho que começar essa série logo porque eu acho que eu vou gostar eu comecei a ler e tava bem legal tava bem fofinho não sei porque eu não continuei então né vamos logo a 7 é quantidade de livros não lidos na estante e quando eu contei foi mais ou menos 36 e eu posso ter esquecido de algum? posso mas foi mais ou menos 36 tenho menos de 40 livros não lidos e eu fico me sentindo já muito frustrada eu imagino essas pessoas que tem mais de 100 livros não lidos gente quando eu vejo essa tag com pessoas falando que tem mais de 100 livros não lidos me dá um negócio que eu ficaria doida sério com esse daqui não lido eu já fico doida já fico tipo gente tô comprando demais não tô lendo nada meu Deus imagino que tivesse mais de 100 eu tava doidinha já então não vou ler esses daqui logo quero ler logo quero botar a dedura em dia quero ler bastante e diminuir cada vez mais a minha lista de livros não lidos mas enfim espero que tenham gostado do vídeo se você gostou clica em gostei se inscreve no canal se não for inscrito se quiser acompanhar os próximos vídeos não esquece de clicar no sininho pra receber todas as notificações e é isso aí muitos beijos e tchau 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 tchau